Hum, hoje vamos relembrar o Cravo e a Rosa, um grande sucesso da TV brasileira. E acreditem ou não, já faz mais de 20 anos que foi ao ar a história de Petrúquio e Catarina que conquistou o Brasil no ano 2000. Grandes atores fizeram parte dessa história e alguns infelizmente já partiram. Então vamos recordar o Cravo e a Rosa? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social o Cravo e a Rosa, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Tá com saudade de o Cravo e a Rosa? Pois é, um grande sucesso da TV Globo que foi ao ar no ano 2000, mais de 20 anos se passaram. Essa história foi escrita por Valsir Carrasco e Mário Teixeira. Contou com Adriana Esteves, Eduardo Moscoves, Leandra Leal, Luiz Melo, Sueli Franco, Neila Torraca, Drica Moraes, Rodrigo Faro e muita gente legal. Embarcou nesse amor lá no início dos anos 1900 e conquistou o Brasil. Até hoje, muita gente adora relembrar o Cravo e a Rosa. Alguns atores dessa história, infelizmente, partiram e a gente vai recordar grandes profissionais. Vamos começar pelo ator e dublador Castro Gonzaga. Ele deu vida ao médico Felizberto. Muita gente que curtiu a novela sabe que Bianca, Leandra Leal, queria muito se casar e pra isso ela fez greve de fome pra Catarina. Adriana Esteves, casar antes dela e aí o caminho tava liberado. O médico que atendeu era o ator Castro Gonzaga, que faleceu em 2 de outubro de 2007, aos 89 anos de falência múltipla. O Profeta, em 2006, foi seu último trabalho pra TV. Cobras e lagartos, bang bang, alma gêmea e muita coisa legal ele fez. Cláudio Corrêa e Castro deu vida ao agiota Normando. Bom, o Normando Castor emprestou dinheiro a Petruch, o Eduardo Moscoves e o Cláudio entrou na trama pra cobrar. O ator morreu em 16 de agosto de 2005, aos 77 anos de falência múltipla. O Profeta, em 2006, foi seu último trabalho. Mas ele também brilhou em dieta, vale tudo, zazar, muita coisa legal esse grande ator fez na TV brasileira e com certeza deixa saudade. Isso é uma prova de que o Cravo e a Rosa era mesmo um grande sucesso. Contou com o Eva Tudor, que deu vida a Josefa, sogra do Cornélio, personagem do Neila Torraca e era mãe da Dinorá, Maria Padilha e do Heitor, Rodrigo Faro, fazendo novela na Globo. A atriz faleceu em 10 de dezembro de 2017, aos 98 anos de causas naturais. Na Globo, ela também fez Salve Jorge, As Brasileiras, Titi Ti, Top Model e grandes outros trabalhos. Ela, quando faleceu, deixou toda sua fortuna para 12 de seus funcionários. Grande coração! O Cravo e a Rosa também contou com atores experientes como o Henrique César, que deu vida ao personagem Ursuline. O ator faleceu em 9 de janeiro de 2012, aos 84 anos, após uma luta grande contra um câncer. Ele fez Babilônia em 2015, sua última novela na TV Globo. Também brilhou no remake Guerra dos Sexos. Fez A Vida da Gente, que está no ar na Globo, e O Profeta, entre vários outros muitos trabalhos, sempre como figuração, mas com grande talento. O Cravo e a Rosa também contou com ele, Nelson Xavier, que deu vida ao Dr. Caio. Nelson viveu Lampião na TV, Chico Xavier no cinema, e faleceu em 10 de maio de 2017, aos 75 anos, vítima de câncer. Babilônia 2015 foi sua última novela. Ele também fez Joia Rara, novela vencedora do Emmy, brilhou em Gabriela, fez A Favorita, e muita coisa, não só na Globo, como em vários outros canais. Eu não esqueço dele realmente como Lampião e Chico Xavier. E você, que personagem desses atores você lembra? Nildo Parente fez uma participação especial como um político em O Cravo e a Rosa, O ator que fez muitos papéis, muitos amigos na TV Globo, faleceu em 31 de janeiro de 2011. Ele estava com 75 anos, prestes a gravar mais uma novela, quando teve um AVC. Seus últimos trabalhos foram todos na Record, A Lei, O Crime, 2009, Luz do Sol. Na Globo, seu último trabalho foi Paraíso Tropical. Ele também fez Amazônia, Rock Santeiro, muita coisa legal no Plim Plim. E aí, gostou de relembrar um pouco de O Cravo e a Rosa? Que outra novela você quer conferir aqui? Aproveita também e checa nosso checklist. A gente já relembrou mais de 50 novelas no bloco social. Curte e comenta. Tchau, tchau.